O Notícias Lusófona foi junto dos estudantes saber as perspectivas que estes têm de futuro. Então, o que é que gostavas de fazer quando terminaste a licenciatura? Provavelmente gostava de tirar um mestrado em Marketing ou algo relacionado a Marketing. Sim, em princípio vou fazer uma pós-graduação no After Effects ou Premier. Gostava gostar de alguma coisa relacionada com o voluntariado? Gostava provavelmente ajudar os meninos em África durante as férias de verão, como muita gente faz, ou ajudar os sem-abrigo aqui do Porto. Eu não faço voluntariado. E podes-me falar um bocadinho sobre? Faço parte de um grupo que se chama Mães dos Amigos. E nós chegamos à rua à quinta-feira, onde temos várias pessoas necessitadas e sem-abrigo, que nos procuram. Em que damos alimentos, mantimentos, carinho, essas coisas todas. E tu? Já conheces os programas internacionais que a faculdade tem para ti?